Vamos lá, 3, 2, 1, pá! Fala, galera! Olha, clima de insatisfação, tá um clima esquisito no Corinthians depois desse resultado que aconteceu na Libertadores da América, né? O time não conseguiu vencer o Always Ready, se classificou na segunda colocação e agora fica uma situação, assim, de pressão, um misto de pressão com um misto também de decepção da direção do Corinthians que achou que pegou mal, né? Esse resultado pegou muito mal. Logo depois da partida, os jogadores do Corinthians ouviram vaias das arquibancadas da arena. A torcida apoiou os 90 minutos. Quando acabou o jogo, aí sim, muitas vaias e protestos, principalmente vindo da torcida organizada. O clima no vestiário foi um clima, assim, um pouco mais carregado. Foi um clima, assim, onde os jogadores estavam mais cabisbaixos, poucas palavras e, assim, um ambiente, né? Uma atmosfera de insatisfação. Porque o Corinthians enfrentou uma equipe que já estava eliminada da Libertadores da América, um time que veio para o Brasil jogar com os reservas e o Corinthians não conseguiu vencer. O Corinthians agora está na segunda colocação do grupo, no sorteio está no pote 2 e o pote 1 você tem as grandes equipes. Então tem tudo para pegar, por exemplo, o Corinthians, um clássico brasileiro, já nas oitavas de final. O que, para um time que está em formação, o Corinthians que ainda busca um melhor momento com o Vitor Pereira, acaba jogando, sem dúvida nenhuma, uma pressão muito grande porque a torcida do Corinthians está protestando. A torcida do Corinthians, muitos até em rede social, eu vi que acharam que foi, assim, um vexame do Corinthians. É claro que a direção do clube não vai publicamente criticar algum jogador ou vai criticar com a missão técnica. O ambiente foi um ambiente de que, assim, a direção achou que isso pegou muito mal. Tanto que eu mandei algumas mensagens e disparei algumas mensagens para pessoas importantes no Corinthians e a resposta que veio do outro lado foi algo do tipo assim, o Corinthians venceu o Boca Juniors lá na arena, o Corinthians empatou na Argentina, um jogo que foi considerado muito bom, inclusive, mas ficou atrás do Boca Juniors que se classificou em primeiro. Não perdeu para o time argentino, nem no jogo de ida, nem no jogo da volta e acabou ficando atrás, que acabou sendo determinante, muito ruim para o Corinthians nessa classificação na segunda colocação, foi não ter vencido o time boliviano. Lembrando que o Always Ready ganhou do Corinthians no jogo lá na Bolívia e conseguiu um empate aqui jogando em São Paulo. É um Corinthians que vai agora num clima esquisito, né, numa situação estranha para o torcedor e falta, sem dúvida nenhuma, a confiança. Um jogo como aconteceu na arena de você ter o time reserva boliviano eliminado, tira um pouco da confiança dos jogadores e, claro, também a desconfiança do torcedor num trabalho que está sendo e que está tendo evolução, mas que agora anda duas casinhas para trás em relação a esse resultado na principal competição que o Corinthians tem nessa temporada. Vai ter ali o sorteio da Libertadores para as oitavas de final, a gente vai ver possíveis confrontos brasileiros e na Centauro a gente sabe que tem a camisa dos times brasileiros que estão na Libertadores e você pode adquirir com um belo desconto, porque afinal de contas, aqui, ó, quando você aponta o seu celular para esse QR Code, você tem ali um descontaço, vai na nossa vitrine virtual e tem o Hernandes. 10% de desconto para você garantir a sua camisa. Esses confrontos maravilhosos que a gente vai ter nas oitavas de final da Libertadores da América. Ó, eu quero também trazer aqui algo que acabou ficando no ambiente corintiano como positivo, que foi o quê? A entrada do Roger Guedes. O Roger Guedes vinha de dois jogos sem entrar na reserva, teve toda aquela cobrança do Vitor Pereira. A resposta que havia a promessa do Roger Guedes era em campo nos treinamentos. Nas três primeiras substituições do jogo contra o Always Ready, o Roger Guedes não foi chamado, né? Entrou o Willian, entrou o Jô, entrou o Renato Augusto. Mas a própria torcida do Corinthians criou essa coisa de chamar o Roger Guedes, pedir a entrada do Roger Guedes, ou seja, um ambiente favorável para o jogador. O Roger Guedes entrou, teve poucos minutos, depois teve que ficar um pouco mais à frente com a saída do Jô, que foi machucado, saiu machucado. Ele até deu um passe legal ali para o Renato Augusto, que acabou perdendo o gol na cara do goleiro. Mas ali já estava o Corinthians desesperado, desarrumado, tentando de qualquer forma o resultado. Então, um ponto positivo para o Roger Guedes, que a gente percebeu que teve a torcida do lado, e agora ele tem um ambiente de confiança para tentar ser titular nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. E claro, da Libertadores, que agora o Corinthians se vê pressionado por tudo que aconteceu nesse grupo, o Boca passando na frente e o Corinthians na segunda colocação. E você, o que você acha? Você acha que o Corinthians merece todas essas críticas? Ou, de repente, é uma pressão que não precisa tanto? Classificou, o importante era passar de fase? Deixa seu comentário aqui. E se você ainda não se inscreveu, a gente sabe que aqui no canal, dois vídeos por dia, todos os dias, com bastidores, com informações. Deixa o seu comentário que a gente vai trocar ideia. E você, se não se inscreveu, se inscreve, compartilha e aperta o sininho para as notificações, porque o canal aqui tem muita informação, tem muito bastidor e notícia para você. Valeu!